Música Se prepare porque Deus vai visitar a sua casa. O Espírito Santo claramente falou ao meu coração antes de começar a gravar esta reflexão de hoje. Que hoje é dia de visita de Deus na sua casa. Deus, para que você receba alguém na sua casa, você precisa preparar tudo. Quando você tem a notícia de que vai chegar um parente, vai chegar um visitante ilustre na sua casa, o que é que você faz? Ah, você corre, você limpa a casa, você organiza tudo, você faz compras, você coloca flores, você coloca cheirinho, você organiza o tapete de entrada, você capina o jardim, você deixa as flores bonitas, você água, você lava, você faz tudo, não é verdade? E se eu dissesse para você que o próprio Deus quer visitar a tua casa hoje, o que é que você faria? Então, é importante neste momento que você tenha fé no seu coração e entenda que você vai receber a visita de Deus aí na sua casa. E ele vai entrar com providência e provisão. A providência de Deus para suprir toda e qualquer necessidade que você não consegue suprir. Aquele conserto no seu casamento que você não está conseguindo fazer. Deus está me dizendo, põe em ordem a tua casa, porque Deus vai entrar com providência para restaurar o teu relacionamento. Esta contenda entre você e o filho, a sogra, a pessoa que mora na sua casa. Eu estou falando de pessoas que moram debaixo do mesmo teto, que dormem na mesma casa, que tomam as refeições juntos. Mas está tendo contenda nesta casa. É preciso você organizar tudo, porque hoje Deus vai visitar e vai fazer aquilo que você não pode fazer. É importante que você ore comigo, se preparando para o que Deus vai fazer. Aquela pessoa que foi embora, vai mandar um zap, no Instagram vai entrar em contato com você e vai haver reconciliação. Pode começar a se preparar. A pessoa vai pedir perdão para você e você deve perdoar. Você deve aceitar, porque o Senhor está começando um grande movimento aí na sua casa. E quando Deus quer fazer algo, Ele trabalha em todas as áreas. Você diz assim, mas eu não tenho condição. Quem disse que você precisa ter condição para Deus operar? Operando eu, quem impedirá? Diz o profeta Isaías, sendo boca de Deus para a sua vida agora. Isaías 37, o Senhor é o Todo-Poderoso que vai te dar a vitória. Não há inimigo forte o suficiente para suportar a mão do Todo-Poderoso. A mão do Altíssimo está agora sobre a sua casa. Agora imagine sua casa e a mão do Altíssimo aqui, protegendo, livrando. Diz o Salmo 91 que nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará até a tua casa. A tua casa agora está sendo liberta daquela obra do mal que fizeram. Fizeram algo terrível contra você e você se lembra disso, quando tudo começou a dar errado. Ia tudo tão bem, de repente começou desemprego, contenda, briga, falta de perdão, foram perdendo a comunhão com Deus. E agora o Senhor quer entrar na sua casa. Abra as portas do seu coração, através da fé e deixe o Senhor operar o milagre. É Ele quem vai trazer aquilo que você não consegue fazer. Você crê nisso? Se você crê, escreva aqui embaixo. Eu, vírgula, coloque seu nome, vou receber a visita de Deus na minha casa hoje. A Bíblia Sagrada conta que certa vez Abraão estava na hora mais quente do dia, debaixo de uma árvore, e de repente ele avistou três homens se aproximando da casa dele. Sabe o que ele fez? Correu, se levantou, foi em direção àqueles homens e disse assim, eu quero recebê-los na minha casa. E ele mandou que Sara preparasse pães, ele buscou o melhor novilho do seu rebanho e mandou preparar. Ele trouxe coalhada, ele trouxe pão, ele trouxe o novilho e deu àqueles homens para comerem. E aqueles homens comeram, se alegraram e de repente, aqueles seres que ele estava recebendo na casa dele, achando que eram visitantes, não era nada mais, nada menos que a trindade bendita, Pai, Filho e Espírito Santo. É verdade. Porque eles disseram assim, a sua mulher conceberá e dará à luz um filho. Sara riu lá dentro. Às vezes você vai rir, tem pessoas rindo do que eu estou falando, pode rir. E o anjo do Senhor disse assim, olha, por que Sara riu? Eu virei na primavera e você terá um filho. E Sara deu à luz a um filho, a Isaac, que era uma promessa há muito tempo, que era impossível se tornar realidade. Mas Deus tornou realidade, por quê? Porque Abraão preparou sua casa e recebeu a visita dos anjos do Senhor, que é uma teofania, é a própria presença do Pai, Filho e Espírito Santo lá no Velho Testamento. Enquanto a casa de Abraão estava recebendo prosperidade, lá na cidade de Sodoma e Gomorra, estes mesmos anjos foram em direção para lá para destruir a cidade, porque o pecado estava lá. Entendeu o que eu estou dizendo? Então limpe a sua casa, tire as tranqueiras, tire as coisas ruins, comece a trazer músicas saudáveis para dentro da sua casa, comece a limpar, tirar aquilo que não agrada a Deus e comece a fazer um altar de oração e Deus vai visitar. Altar é lugar de encontro. Abraão aprendeu a fazer altares para Deus e Deus encontrava com Abraão nos altares. Altar é lugar de encontro. E o grande altar que está feito é o Senhor Jesus Cristo, que Ele entregou a vida dEle para você se encontrar com Ele. Então já escreveu? Se não escreveu, escreva ainda. Eu, vírgula, coloque seu nome, vírgula, vou preparar minha casa, eu vou receber a visita de Deus na minha casa. Quero orar por você agora, mas antes eu quero pedir que você compartilhe esta mensagem com mais três pessoas, pelo menos três pessoas no WhatsApp, no Instagram, copia, cola, envia para alguém. E se você está me acompanhando pelo YouTube, faça isso também. Se inscreva em nosso canal, se é pelo WhatsApp, se é pelo Instagram que você está me acompanhando também, passe a me seguir, isso vai ajudar a levar a mensagem para mais pessoas. Eu parei para gravar esta mensagem para você e ser usado por Deus. Agora Deus quer te usar. Deus quer te usar para você profetizar que o Senhor vai visitar a casa de outras pessoas. Abraão intercedeu por Ló e Deus livrou Ló e sua família da destruição que vinha sobre Sodoma e Gomorra. Deus visitou Abraão, Abraão intercedeu por Ló e houve vitória. Então você vai receber a vitória de Deus, a visita de Deus na sua casa e vai abençoar outras pessoas. Amém? Eu quero orar por você agora. Eu, Deus e meu Pai, Que hoje estas casas que receberam esta palavra, esta reflexão, sejam visitadas por uma forte presença do Espírito Santo. Que milagres aconteçam hoje. Onde estiver doença, ela vai embora agora. Onde estiver a opressão, a obra do mal, a obra feita na encruzilhada, no cemitério, na cachoeira, nas matas, eu desfaço agora em nome de Jesus, porque o sangue de Jesus agora está marcando o umbral desta casa. Está marcando a testa deste homem e desta mulher, porque hoje é milagre sobrenatural para estes filhos e filhas que me acompanham em oração agora. Os que escreveram o nome, Senhor, que estão me dando legalidade para orar por elas, eu profetizo que milagres estão chegando. Milagres de cura, de reconciliação, de prosperidade, de vitória, de livramentos da parte de Deus, de acidentes. O Senhor está fazendo as coisas acontecerem agora. E eu já te agradeço, porque este mal que estava destinado a destruir, vai reverter-se em bênçãos que vão construir grandes vitórias no futuro. A prova vai virar aprovação e o teste vai virar testemunho de vitória. Eu abençoo, declaro o decreto profetivo sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dê um glória a Deus bem forte. Respire fundo, receba um são sobre a sua vida. E agora, eu encerro por aqui, mas amanhã estaremos juntos nesta rotina de oração diária. Não deixe de estar conosco, não esqueça de compartilhar, não esquece de escrever a sua mensagem aqui para orarmos juntos. Deus me manda dizer para você que você é um chamado e amado por Deus, protegido pelo Senhor Jesus Cristo e fortalecido pelo Espírito Santo. Deus me manda dizer para você que você é um chamado e amado por Deus,